oi Vamos ver Tris, eu vou sentar para o tipo do seu pai Eu também vou meu pai Vai pai, canelinha assim Vai meu pai Vai 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 Vai, vai, 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 vai Vai, vai Vai meu pai, continue assim Olé Eu não estou chegando, vocês estão me gritando? Vai porque é sua pai Vai 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 Jesus Vai 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 Meu pai tem barrigo